Eu ouvi um amém aí? É galera, amém! Finalmente, caramba, finalmente, depois aí de, sei lá, quantos anos, 2015 pra cá, meu Deus do céu, nove anos, é isso? Cara, depois de tanto tempo, finalmente teremos um update pra nova geração atual de consoles em Assassin's Creed Syndicate, um dos jogos mais injustiçados da saga, finalmente vai receber o carinho que ele merece. E hoje nós vamos estar falando sobre isso, mas basicamente, pra você que não tá sabendo, a Ubisoft acaba de anunciar que esse título, o Syndicate, ele vai receber na data de amanhã, dia 19 de novembro de 2024, um update pra Xbox Series SX e Playstation 5, Playstation 5 Pro também, rodando aí a 60 FPS. E no Xbox Series X e Playstation 5, 4K 60 FPS. Ô meu Deus do céu, eu tô numa alegria que vocês não tem noção, mano, e já vai marcando aí, que amanhã nós vamos fazer live desse jogo e vamos jogar, talvez o dia inteiro, não sei, vamos ver como é que é. Vamos falar sobre isso hoje, mas antes, se você está cansado de pagar preço cheio em jogos, irmão, se liga, a Promotec Games tem a solução. Todos os dias, eles trazem as melhores promoções de jogos do mercado, periféricos, itens do segmento geek no geral, e divulgam isso através do seu site, redes sociais, grupo de WhatsApp, você só perde a oportunidade se você quiser. Eu sigo eles já faz um tempo e geralmente acompanho tudo pelo X e também pelo WhatsApp, mas acessando o link que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado, você vai ter acesso a tudo na mesma hora. Para de gastar absurdo em jogos sem consultar direito. E busque aqui, com a Promotec Games, o melhor precinho para investir na sua diversão de maneira consciente, sobrando até, quem sabe, aí uma graninha para poder tomar um sorvete, levar a sogra para passear, ajudar o Lil com um trocadinho no superchat, quem sabe, né? Olha que beleza. Conheça a Promotec e partiu economizar, fio. É isso aí, mano, é isso aí. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela para que vocês possam ver. Minha câmera travou, câmera volta. Voltou. Deixa eu colocar aqui na tela para que vocês possam ver. Cadê, 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 cadê? Aí, tá aqui. Hoje foram duas alegrias para mim, né? A primeira delas, pô, olha só. Black Mythil Kong foi finalmente aí indicado a Game of the Year na The Game Awards, né? A nomeação que aconteceu hoje e tal. E eu tô muito feliz porque já passa uma mensagem maravilhosa para a indústria asiática que tá chegando agora, né? Numa ascendente tão linda e tal. E, para completar a alegria do meu dia, sim, cara. A Ubisoft me mete essa. Olha aí. As ruas de Londres estão chamando. A atualização gratuita de 60 FPS disponível amanhã para a PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e Xbox Series. Aí eles colocaram aqui também o patch note que a gente vai estar dando uma olhada. E eu fico muito feliz, cara, porque vocês vão se lembrar, hein, né? Quem acompanha o canal há um tempo vai se lembrar que Assassin's Creed Syndicate, cara, ele era um dos jogos incompatíveis com o PlayStation 5. Vocês se lembram disso no lançamento? Nós fizemos dois vídeos aqui mostrando a sua incompatibilidade. O jogo tava cheio de problema, de bug, de stuttering, de iluminação zoada, piscando. Era horrível. Depois eles corrigiram isso e hoje, né, nós recebemos essa notícia que a melhor... Que vai ser, né, uma versão ainda melhorada do que nós já temos hoje. E por que eu digo melhorada? Por conta dos 4K 60 FPS, cara. Isso é demais. Até então, se eu não estiver enganado, me corrijam, tá? Só no PC nós tínhamos acesso a esse jogo na sua versão 4K 60 FPS, certo? Se eu não me engano, o FPS Boost do Xbox, ele dá acesso a alguns jogos da franquia a 60 FPS, mas eu não me lembro se Unity e Syndicate também eram, né? Quem joga esses games no Xbox pode comentar aqui, fica à vontade. Mas mesmo que seja, era por conta de um recurso do console. Agora é nativo do próprio jogo, mano. Isso é muito louco. Vocês tão ouvindo aí os violinos aí no fundo aí? É a trilha sonora do Syndicate. Vambora. Deixa rolar. Aí fica a dúvida, né, agora. Será que o Unity também vai receber esse mimo? Eu acho que vai, hein, galera? Eu acho que o Unity também vai receber esse mimo aí. Bom, vamos lá. Assassin's Creed Syndicate. Jogue agora em 60 FPS no Xbox Series, Playstation 5 e Playstation 5 Pro. Londres. 1868. No coração da revolução industrial, lidere sua organização secreta. Expanda sua influência e lute contra os que exploram os menos privilegiados em nome do progresso com o assassino Jacob Frye e sua irmã gêmea Chuchuka Evie Frye. Reviva a fantasia de assassino e derrote seus inimigos com muita facilidade em Assassin's Creed Syndicate com a atualização gratuita de 60 FPS. Ande pelas ruas de Londres e aprimore sua experiência de jogo com o dobro de taxa de quadros no Xbox Series, Playstation 5 e Playstation 5 Pro. Agora a platina vem, agora eu vou atrás. E além disso, aprimore... Galera, olha isso aqui, velho. Ai, que delícia. Deixa eu até colocar aqui pra baixo pra vocês verem. Além disso, aprimore para uma experiência visualmente deslumbrante graças à resolução 4K no Xbox Series X, Playstation 5 e Playstation 5 Pro. Inicialmente, eu tava achando que o 60 FPS viria só pro Playstation 5 Pro, mas não, cara. Vai vir pro Playstation 5 Base, o meu, graças a Deus, vai vir. E pro Xbox Series X também. Cara, que animal. Até porque o jogo não é um jogo pesado, ele é um jogo leve, né? Por que não? Vai vir. Já se prepara, mano. Amanhã a gente vai fazer live em 4K 60. O bagulho vai ser lindo de morrer. Já fica aí antenado, tá? Bom, é hora de descobrir ou redescobrir este clássico nos consoles da nova geração por meio da compatibilidade com versões anteriores, né? Então, vamos lá. Notas de atualização. Aí a gente tem aqui, ó. São 30... Serão, né? 31,8 GB no Xbox. Então, no Xbox Series X, nós teremos 4K de resolução em 60 FPS. No Xbox Series S, nós teremos 1080p de resolução em 60 FPS. No Playstation 5, serão apenas 750 MB de atualização, certo? E no Playstation 5 e no Playstation 5 Pro, nós poderemos jogar a 1080 a 60 FPS e 4K a 60 FPS. Não sei se dentro do game vai ter algum switchzinho pra gente poder mudar ali entre 1080 e 4K, né? Não sei. Não sei. Mas fato é que todos terão acesso ao game, menos, né? No caso, ou melhor, todos terão acesso ao game a 60 FPS e só o Series S que não vai ter a resolução de 4K. Mas vai estar rodando lisinho também. E eu fico muito feliz em hoje poder trazer essa notícia pra vocês. Fica ligado. Não sei, não sabemos, né? O horário em que essa atualização vai sair. Mas eu já vou instalar o game aqui pra que assim que ela sai eu já consiga... Na verdade, eu já vou agendar a live agora, né? E eu vou deixar aqui no cardzinho final pra que você possa colar com a gente amanhã, pela manhã, jogando essa delícia, beleza? Beijo no coração, sucesso. Comenta aí. Ficou feliz? Eu fiquei pra caramba. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.